Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo, mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzerenses, até porque o nosso canal só tem espaço para cruzerense. Chega de enrolação e se bora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. As notícias que chegam para nós é de que o goleiro Rafael Cabral estaria na mira também do São Paulo e não só da Santuória da Itália. Mas eu tenho que admitir para vocês que estou muito empolgado com esta situação, estou muito otimista que o goleiro Rafael Cabral vai continuar conosco pelo menos até o final da temporada. Mesmo que o São Paulo apareça, o São Paulo não está procurando goleiro titular. Eles já tem o Jean-André por lá, eles estão procurando um goleiro reserva, um goleiro que possa ser barato. E eu não acredito que o Rafael Cabral trocaria o Cruzeiro pelo São Paulo. Se for trocar também pela Santuória, qual seria o sentido do Rafael Cabral deixar o futebol europeu para voltar ao Brasil? Ele volta, planeja toda a sua vida, seis meses depois ele volta para a Europa? Não faz muito sentido, a não ser que a proposta realmente fosse irrecusável. Eu não acredito que seja o caso da Santuória. Se fosse para Juventus, se fosse para Nápoles, se fosse para o Milan da Itália, aí sim eu posso dizer que seria muito difícil segurar. Agora a decisão fica na mão do jogador. A gente sabe que a multa recisória do atleta deve ser baixa, até porque o salário dele é baixo na toca da Raposa. Então, muito provavelmente, a multa dele nem sequer deve chegar nos 5, 6 milhões de reais. E com isso, o Cabral tem nas suas mãos a possibilidade de sair do Cruzeiro. Mas a informação que chega com a Rádio Tatiati, pessoas ligadas ao jogador, entrou em contato com familiares, amigos, e eles falaram que o Cabral está muito feliz na toca da Raposa, que já pediu o staff dele para cancelar qualquer tipo de negociação. É o que está sendo falado internamente, que Cabral quer continuar conosco. E eu também vou colocar aqui rápido para vocês as palavras do Tiago Fernandes, da TV Bandeirantes, onde ele fala também que ele não sai do Cruzeiro, que teve consulta de outras equipes, mas que Rafael Cabral continua conosco. É isso aí, Rafael. Está fechado com o projeto do Cruzeiro. Mesmo com o interesse de São Paulo e de outras equipes, Cabral deve continuar conosco. Eu não vou cravar a permanência do Cabral, mas provavelmente é tipo assim uns 80% de chances que ele deve continuar com a gente. Olha só também as palavras do Tiago Fernandes. Teve proposta da Sampdoria da Itália, mas o jogador já avisou que não quer deixar o Cruzeiro nesse momento. E detalhe, a Sampdoria não foi a única a procurar o Rafael Cabral. Outros clubes do futebol do exterior procuraram o jogador, mas ele não quer deixar o Cruzeiro, ele quer permanecer no clube. E o seu staff já acabou com os trabalhos, com aquela procura de propostas no exterior, já garantiu a permanência dele, ele segue no clube até o fim do seu contrato. Procede a informação de que o São Paulo fez contato querendo o goleiro ou você não tem essa informação? Eu não tenho essa informação, eu sei que o São Paulo quer o John do Santos. Pois é, antes do John. É porque o que o São Paulo quer nesse momento, e aí posso falar até com tranquilidade, o Everton, por isso ontem, é um goleiro barato, né? Eles querem um goleiro bem barato. E o John, que é um goleiro que eles fizeram a proposta de 4 milhões de reais, seria um goleiro barato. O Rafael Cabral não se encaixa nesses módulos. Então acredito que seria muito difícil o São Paulo tentar qualquer abordagem por ele. Seguinte, família. Você de casa sabia que a Copa Sul-Minas pode voltar na temporada de 2023? Pois é, este é um assunto sério que a gente gostaria de comentar aqui com vocês. Saiu lá no portal Futebol Interior quem entrevistou o presidente do Criciúma, que deu algumas palavras sobre a situação deste campeonato. Olha só, o Criciúma, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, assinou na última segunda-feira, dia 25, um contrato de recriação da Copa Sul-Minas, que tem a perspectiva de 170 milhões de reais em arrecadação. O presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, afirma que a recriação do torneio não afetará os estaduais. E disse que já foi aprovado pela CBF. Palavras dele. Não haverá envasiamento dos estaduais. CBF já aprovou, só vai ter jogos bons, afirma Vilmar Guedes, presidente do Criciúma. Renato, o que você acha sobre o Cruzeiro jogar a Copa Sul-Minas? O calendário não vai estar cheio demais, galera? Na minha opinião, seria uma excelente ideia. Por quê? Porque o Cruzeiro precisa de grana. E o Cruzeiro já adiantou dinheiro aí na gestão do Sérgio Rodrigues. Então você ter outra válvula de escape com um campeonato que é mais, podemos dizer assim, competitivo do que o Campeonato Mineiro, para nos prepararmos para a primeira divisão, na minha opinião, deveria ser aproveitado. E outro, ainda falo mais, falo mais para vocês. Janeiro tem Copa São Paulo, acaba a Copa São Paulo, os primeiros jogos você coloca o time principal para jogar. Acabando a Copa São Paulo, você já vai lá e coloca os garotos para jogarem o Campeonato Mineiro, para a gente ver quem a gente pode utilizar no Campeonato Brasileiro Série A, quem é que vai render bem. Na minha opinião, é uma opção que deveria ser pensada pela nossa diretoria. E enquanto os garotos que acabaram de sair da Copa São Paulo são utilizados no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogaria a Copa Suminas, que vai pagar uma grana, podemos dizer assim, bacana, e vai melhor nos preparar para o restante do ano. Olha só, os times que, segundo ele, estão definidos para participar. Internacional, Grêmio e Juventude, do Rio Grande, de Santa Catarina, Criciúma, Vais, Chapecoense, do Paraná, Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná, e de Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético e América Mineiro. Informação do portal Fute Interior. Não, não sabemos ainda, né, se isso é certo, porque não saiu muito aqui em Minas Gerais, mas lá já está sendo falado que a Copa Suminas deve voltar em 2023. Apesar de não ter sido confirmada, o vencedor da Copa Suminas pode ter ainda uma vaga mais avançada na Copa do Brasil, mesmo que acontece com os campeões da Copa Nordeste e também da Copa Verde, ou seja, se o Cruzeiro conseguir ser campeão da Copa Suminas, a gente já pode adiantar algumas fases da Copa do Brasil para o calendário não ficar tão inchado assim. E só falando a vocês, Copa Suminas acaba em um a dois meses, é uma Copa rápida, enquanto os jogadores do Cruzeiro estariam atuando pelo Campeonato Mineiro, para a gente ficar observando eles, nós teríamos também os jogadores jogando, né, outro campeonato, um campeonato mais interessante, um campeonato mais competitivo para testar o elenco do Cruzeiro para o restante da primeira divisão, até porque teríamos ali um desafio muito grande. Na minha opinião, é uma opção que deve ser pensada, utilizar os garotos na Copa São Paulo, tirar da Copa São Paulo, já jogar no Mineiro e depois o Cruzeiro jogar a Copa Suminas. Só lembrando, o Cruzeiro iria dividir, né, o início do Mineiro com o time principal, depois deixa o Mineiro de lado, deixa para os garotos e depois passa a jogar a Copa Suminas. Na minha opinião, seria um excelente para o Cruzeiro, mesmo com o calendário, acho que poderia sim se encaixar muito bem no início desta temporada. Seguinte, família, tem uma notícia que me deixa muito feliz, de um jogador que passou pelas categorias de base do Cruzeiro, que agora tem um novo destino, um jogador que está neste momento no Fortaleza. Eu estou falando do atacante Vinícius Popó, atleta de 21 anos de idade que estava no Betim, um cara que tem um potencial grande, na minha opinião, não teve as oportunidades aqui no Cruzeiro, nas categorias de base, foi um dos maiores artilheiros da história da base do Cruzeiro, sem dúvidas alguma, um jogador que tem que ficar de olho ainda. Ele fechou com o Fortaleza aos seus 21 anos de idade, vai receber uma oportunidade de ouro. O Fortaleza que, pô, nesta temporada ficou de olho nos jogadores da base do Cruzeiro, por exemplo, Riquelmo, Victor Diniz, Nicolas Queiroz, todos eles foram contratados pelo Fortaleza. E agora o Vinícius Popó, ex-cria do Cruzeiro, que estava no Betim, acaba de ser contratado. Que é outra notícia que também me deixa feliz, quem é que se lembra do Arthur, outro jogador que não teve oportunidade aqui no Cruzeiro. O zagueiro Arthur acaba de fechar com o Náutico. Cara, ele tinha muito tempo parado. O Arthur aí, pô, ficou desde a última janela de transferências, ele rescindiu seu contrato com o Cruzeiro. Era outro jogador que eu gostaria que recebesse oportunidade no Cruzeiro, porque acredito no potencial do Arthur. E agora ele fecha com o Náutico e eu, sinceramente, vou torcer muito para que ele dê certo. Porque sabemos da dificuldade que o Arthur passou na Toca da Raposa, é um cara que não teve oportunidade, ficou o tempo parado, foi emprestado, teve aquele tanto de problema e agora o Arthur fecha com o Náutico. Torço demais para que ele dê certo por lá. Tanto o Vinícius Popó quanto o Arthur, até porque tem um mecanismo de solidariedade e se um dia esses jogadores vingarem, eles vão trazer um valor financeiro para nós. E como de costume, eu sempre atualizo vocês sobre o time Sub-20 do Cruzeiro, que acabou de vencer nesta tarde por 8x0 durante o Campeonato Mineiro Sub-20. Olha só, jogando na Toca da Raposa 2, os crias da Toca fizeram um bonito jogo e golearam o Aguari por 8x0. Ou seja, é um time de menos investimento financeiro, mas eu fico muito feliz, porque no início da temporada, mesmo quando o Cruzeiro pegava equipes de menos expressão, acabava que ainda assim não conseguia um rendimento bom. Desta vez o Cruzeiro conseguiu 8x0, foram três gols do Bolívia, dois gols do Arielson, teve gol do Japa, do Robert e também do Henrique. Parabéns aí aos crias da Toca, que representaram demais e conseguiram essa pontuação importante. Agora é focar no Campeonato Brasileiro, onde é um campeonato que o Cruzeiro precisa se recuperar. Não está tendo ótimas atuações, perdeu recentemente para o Fortaleza Fora de Casa. Bom treino, boa preparação e continuar mantendo foco, porque essa garotada do Cruzeiro tem muito jogador promissor. Seguinte, família, o lateral direito Vitinho, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, que teve passagem também pela seleção brasileira de base, é um jogador que estava na Bélgica, jogando pelo Bruges, e agora vai jogar no Busley, da Inglaterra. É uma contratação que está girando em torno de 1 milhão de euros. E claro, 1 milhão de euros deve dar mais ou menos quase 6 milhões de reais na cotação atual, até porque o euro deu uma desvalorizada nos últimos meses, está quase a mesma coisa do dólar. E com este valor, o Cruzeiro deve receber cerca de 100 mil reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que foi o clube formador do jogador. Então nós devemos receber uma pequena porcentagem do lateral direito Vitinho, que na minha opinião, cara, era um bom jogador, uma grande promessa. Infelizmente não teve as devidas oportunidades aqui na Toca da Raposa, e agora vai jogar no Busley, da Inglaterra. O valor de 100 mil deve cair na conta do Cruzeiro, que com certeza vai ficar de olho, vai ficar esperando este valor cair na conta. Então, vamos lá.